Eu não sei Eu gostava do Mayuka Eu também gostava de fazer Mayuka O problema é que tipo assim A comunidade do Muca tem os esquisitos E tem os legais Tem muita gente legal Os esquisitos, tipo assim, eles pesam muito É tipo muita gente esquisita Tipo Os esquisitos, eles literalmente estavam Sei lá, mandando mensagem pro meu diretor de escola Falando pra eu casar com o Muca Tipo assim, umas coisas meio Pô, é engraçado, se tu não conhece O meu diretor não me conhece Mas quando eu tô Tá ligado? Quando eu começo a ver Umas coisas bem pessoal, eu sempre fico esquisito Eita porra